Boa tarde, terça-feira, 14 de junho de 2022, está no ar a rádio Nossa Cidade, com um boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou Daniela Aires e a gente começa com os destaques desta edição. A Secretaria Municipal de Educação segue como referência em boas práticas. Uberlândia recebe certificado de responsabilidade cultural. E ainda a Feira de Oportunidades de Emprego acontece amanhã. Essas e outras notícias a partir de agora na rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! Uberlândia no ar pra você! As metodologias e estratégias adotadas por Uberlândia na educação municipal têm chamado a atenção de outras prefeituras. Nesta segunda-feira, quem esteve na cidade para conhecer mais sobre esse trabalho foi a equipe da Secretaria de Educação de Patos de Minas. Durante a visita, a equipe patense ainda pôde conhecer o CEMEP, que é um espaço voltado para o aperfeiçoamento do magistério. Um dos trabalhos elogiados foi o de formação continuada, feito com professores e pedagogos municipais. A secretária de Educação de Patos de Minas, Sônia Maria Silveira, comentou sobre a visita. Sim, a parte principalmente da questão de formação de professores. Nós trabalhamos com a formação e sabemos que aqui tem uma formação diferenciada da nossa e nós queremos conhecer. dentro dos centros municipais, que aqui é chamado de escola municipal, né? Então, nós também queremos conhecer porque nós temos muitos estagiários e a gente quer ver outras possibilidades e a gente sabe que Uberlândia trabalha diferente da gente dentro dos centros. E também a questão da própria contratação, né? Então, nesse sentido, a gente tem um outro olhar para uma forma diferente da nossa, para a gente ver o que a gente pode acrescentar, o que a gente possa melhorar. Então, é nesse sentido. A secretária de Educação de Uberlândia, Tânia Toledo, diz ter ficado honrada com a visita e garantiu que a Prefeitura de Uberlândia está sempre aberta para essa troca de saberes. A gente está aqui sempre disponível para contribuir com qualquer outro município que precise, que a nossa experiência possa ser útil, né? Que aquilo que a gente já aprendeu a fazer ou que a gente até já superou as dificuldades de fazer, né? E a gente possa compartilhar com os outros municípios. Então, aqui a gente está sempre disponível para contribuir. A Prefeitura de Uberlândia também recebeu ontem o Certificado de Responsabilidade Cultural. A cidade foi reconhecida como uma das que mais investe em cultura no país. O evento de certificação aconteceu em Brasília e foi organizado pela Agência Nacional de Cultura, Empreendedorismo e Comunicação. A certificação é entregue para cidades, instituições, personalidades e autoridades que desenvolvem ações e investimentos culturais. Em 2022, foram selecionadas cidades que valorizaram o setor nos últimos cinco anos e principalmente durante a pandemia de Covid-19. E você que está em busca de um emprego, fique atento! A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Habitação realiza amanhã a Feira de Oportunidades de Emprego. Devem estar aí sendo oferecidas em torno de 360 vagas. A feira terá palestras com orientações profissionais e a elaboração de currículos dos participantes. Representantes de empresas estarão no local para fazer entrevistas para vagas de trabalho. A feira, anote aí, vai acontecer das oito da manhã ao meio-dia no Centro Profissionalizante Lagoinha, que fica no mesmo endereço do Cine, na rua São Francisco de Assis, 1070, bairro Lagoinha. Eu vou repetir o endereço para você, que ainda, caso você não conheça, o Centro Profissionalizante Lagoinha, onde também a gente tem aí o Cine. Fica na rua São Francisco de Assis, 1070, no bairro Lagoinha. E a Feira de Oportunidades acontece nesta quarta, dia 15, das oito da manhã ao meio-dia. Vamos aos destaques. Está disponível o programa extraordinário de refinanciamento municipal Refim Extra 2022. Os contribuintes com dívidas tributárias junto à Prefeitura de Uberlândia e também aquelas que são habitacionais, provenientes de programas municipais ou com um DMAI, podem renegociar os seus débitos. Mais informações podem ser obtidas no portal da Prefeitura. E a gente encerra esta edição lembrando que hoje tem Feira Novo Agro, lá no Parque do Sabiá. Quem for até a feira poderá adquirir produtos agroecológicos frescos e de qualidade e ainda com preços baixos. A Feira Novo Agro é organizada pela Secretaria Municipal de Agro, Negócio, Economia e Inovação em parceria com pequenos agricultores inscritos no programa Novo Agro. E só mais um recado, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Habitação estacionou o Busão Social no bairro Granada. O veículo fica lá, aliás, me desculpe, no bairro Granada. Quem quiser o serviço ser atendido pelo Busão Social, ele está lá no bairro Santa Rosa. O atendimento segue hoje até às quatro da tarde. A edição de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. Essa é a Rádio Nossa Cidade. Jornalista responsável pela edição é o Maiden Rangel. Responsável técnico, Cristiano Silva. Secretário Municipal de Governo e Comunicação, Marco Túlio de Castro Calima. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais. Rádio Nossa Cidade. Rádio Nossa Cidade